Crise hídrica no Distrito Federal. Desde o início desse ano, os brasileiros têm que conviver com o racionamento de água. As duas barragens que abastecem a cidade não estão conseguindo atender a demanda dos mais de 2,5 milhões de habitantes da cidade. Como reflexo disso, as pessoas estão tendo que se adaptar a uma nova realidade. Francisco é dono de um restaurante em Brasília e investiu 10 mil reais para montar uma estrutura de reaproveitamento de água. O resultado, 7 mil litros de economia por mês. Das pias da cozinha, das pias dos banheiros e também da nossa máquina de lavar prato, então a gente aproveita toda a água que sai dessas estruturas e a gente encaminha tudo com uma tubulação, tudo também com uma medida de tratamento, para umas caixas d'água, tudo já organizado, já liberado pela própria Caespa. E aí a gente aproveita essa água para fazer a questão da limpeza do salão, dos banheiros, para ter essa economia maior. Ações para a economia de água, como a desse empresário aqui de Brasília, vão ser um dos temas do Fórum Mundial da Água, que acontece no Brasil pela primeira vez no ano que vem. O evento é o maior do mundo sobre o tema. É levado à discussão, experiências que funcionaram em outros países ou até mesmo no Brasil, isso é compartilhado e o intuito maior é garantir esse acesso à água, à geração atual e às gerações futuras. E para nortear os temas que vão ser tratados no Fórum, foi criado um espaço virtual chamado Sua Voz. Na página da internet, qualquer pessoa, depois de fazer um cadastro simples, pode participar de discussões e troca de ideias sobre os seis temas principais do Fórum. Clima, desenvolvimento, ecossistemas, finanças, pessoas e urbano. Os comentários e perguntas são lidos e respondidos por moderadores e especialistas na área. Mais de 160 nações devem participar do evento e contribuir para a formulação de políticas públicas ligadas ao uso da água em cada país. Ao longo dos três anos de preparação do Fórum, são realizadas várias discussões nos países participantes e durante a semana é celebrado esse compromisso entre as nações. E é redigido um documento, uma carta da edição do 8º Fórum, que vai nortear as ações sobre água nos países que participaram da edição, no caso, a 8ª edição que vai ser aqui no Brasil.